Eu vou falar pro Caio, até tirar uma foto minha do senhor aqui com o meu celular, eu vou fazer um quadrinho nosso lá, tá bom? Né, Caio? Show de bola! Olá, bom dia! Tudo bem, beleza? Eita! É o negócio... Vai quebrar a sua! Ei, seu anel! É, vovô, né? Você ficou famoso, rapaz! Vamos tirar uma aqui, o Caio... Junta mais pertinho dele, pega a cadeira ali, você senta do lado, aí, ó! Sorriu! Ei, cara! Ei, cara! Beleza, ficou bom, hein? Aí, ó! Imagina, rapaz! É uma coisa muito boa, né? Você traz da sua casa pra cá, né? O que a gente entrega pra você, você traz aqui, vem pra cá, não é? Sim! Fecha o ciclo, né? Uhum! Você consome o conteúdo na sua casa, você se sente bem com o conteúdo, você se sente em casa... Uhum! E aí você vem na casa! É! Aí, aí parece que o ciclo fala, putz, zerei! Zerei! Que é legal, fica legal, cara! Ufa, caramba! E você mora aqui perto, Caio? É o quarteirão de cima aqui! Que legal! Mas fica aqui, dia e noite, tá todo mundo aqui! Uhum! Tá tranquilo! Que legal! Eita, nós! Que bom! Graças a Deus, né? Eu vou mandar uma foto, eu vou mandar essa foto aqui pra minha esposa na hora, ela vai... Eu não acredito que você foi aí perturbar ele! Uhum! É, ela vai acreditar, ela vai sair nos vídeos lá, ela vai acreditar! É, vai ver! É gostoso! Mas tá bom! Com Deus! Oh, que isso! Que bom que veio, você recebeu, me recebeu aqui! Hum, que isso, tranquilo! Que legal! E é, que a gente, são tantos vídeos que a gente vê, a gente acaba até, né, se familiarizando, vendo, fazendo parte da família! A esposa dele falou que você parece, quando mais novo, que foi um pouco arteiro, é verdade! Você fazia muita arte! Não entendeu? Não entendi! É, é nessas horas que o macaco é 17, né? O macaco é 17! Tá muito ansioso! Entendeu? O macaco é 17, tá vendo por que o macaco é 17 agora, gente? Fugiu da conversa e foi embora!